O camarimã, né? Olha aqui. É isso. É engraçado, né? É engraçado, né? Ele vai partir e aí. Ele vai partir para o bairro. É isso. Mas ele vai partir para o cunho. Então, ele vai partir para o bairro a fauna. Vamos lá. Mas o que você acha? Mas por que você não está indo para? eleva cê ame isso ap o o o o o o o o o se você não fugir para ver melhor você não vai parar é que você não vai lidar com uma coisa se você não pode fazer um vídeo tipo de vídeo eu não sei se você não pode fazer um vídeo que você não vai fazer um vídeo Ele não recebeu Ele não recebeu Ele não recebeu Ele não recebeu Você sabe que estão indo para você Ele não recebeu Ele não recebeu Não é verdade. Especial Esse é o meu canal, não é? Não é? Não é? Não é? Tchau.